Eu moro aqui, eu vivo aqui, meus filhos estão aqui, minha família reside aqui, então me sinto agraciado por Deus, né? Me sinto privilegiado de fazer parte desse projeto novo, juntamente com meus companheiros, a liderança. São Vicente, primeira cidade do Brasil, comemorando esse dia primeiro, dia do trabalhador, e eu creio que Deus tem muita vitória para nós, e que nós continuamos a trabalhar o crescimento dessa cidade, isso é muito importante, né? Primeiro de maio, Deus abençoe a todos os trabalhadores de São Vicente e do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto